Já acabou, meu filho? Vou pegar mais. Vai pegar mais? A Alessandra tá almoçando. Vai pegar mais? Então vou deixar você pegar. É que eu comecei a gravar agora. Mostra ele. Gente, o que dia é hoje mesmo, Alessandra? Sábado, né? Sábado. Hoje é sábado. A Alessandra tá pegando um pouquinho mais de ó. Um pouquinho. Pode pegar. Pode pegar mais? Pode pegar. Pega, pode pegar. Tá bom. Só que foi um pouquinho. Sábado. Ah, é sábado. O que você fez, né? É. A Alessandra fez o sopadinho. Batatinha, né? A Alessandra fez, tá, gente? Garofa. É. Vai botar a pimenta? A pimenta já tá lá. Gente, tá um sol lindo. Um dia lindo. Depois é sábado. Já é, já é. Uma hora, né? Uma e meia, né? Sei lá. Acho que é uma e meia, né? É isso aí, gente. Pimentinha da Amália, que a gente ama. Né, dona Amália? A gente ama, né? A professora, a maior gambazão ontem, né? É. Grande, né? Ela tá bonita, né? Eu não tô vendo os filhachos dela. Acho que os filhachos dela já cresceram, né? Pelo tempo. Gente, é isso aí, tá? É um vídeo curtinho. É isso. Tá? Então tá. Beijão aí. Fica com Deus. Tchau, tchau.